Então, no nosso último autoestudo, autoestudo 3, a gente vai falar um pouquinho do ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, depois de você conhecer qual o objetivo dele, por que ele foi criado, qual a importância de você estar participando, de você já ter acompanhado como que foi pensado, como que foi elaborado, como que está sendo a execução do orçamento, é importante a gente acompanhar que o orçamento ele se dá de forma cíclica, tá ok? Por essa relação de que cada 4 anos você precisa estar repensando as prioridades. O Estado precisa repensar as suas prioridades. Então, a gente começa o processo de elaboração, que é quando você cria as prioridades. Depois, você vai fazendo estudos constantes para verificar se aquelas ações, elas estão dando o resultado de acordo com cada etapa. Você vai para o processo de execução, que você vai ter toda a questão de transparência, de você estar buscando aí a eficiência e eficácia do serviço público. E por fim, então, o processo de avaliação para verificar se você está, então, atendendo aí os propósitos. Sempre pensando nessa questão cíclica, tá? A gente vai sempre pensar neste formato. Aí, tem toda uma relação entre como se dá esse processo novamente, tá? Você como pessoa que consome bens e serviços, você como um detentor aí, talvez, de uma pessoa jurídica, que gera impostos, que gera tributos, que contribui para a arrecadação, que contribui para o orçamento público. É muito importante que a gente possa se colocar dos dois lados, porque ao mesmo tempo que a gente paga tributo, a gente recebe os benefícios dos tributos, que entram, então, para o orçamento. Os municípios, de uma forma bastante particular, eles têm uma dificuldade bastante grande na questão de gerar receita própria, de conseguir ter uma arrecadação através dos impostos municipais. Por exemplo, o IPTU, tá? Então, quando a gente vai ter uma receita tributária, a gente vai verificar que a gente paga lá o IPTU, daí a gente vai pagar o IPVA, que vai ter depois uma transferência do governo do estado. A gente tem impostos do ICMS, por exemplo, que são formas que os recursos são repassados para os municípios através dos fundos municipais, através das transferências para os municípios, das transferências municipais. A maior parte dos municípios acabam sendo bastante dependente desses tributos que são transferidos pelo governo do estado e pelo governo federal, devido à dificuldade de gerar receita própria. Ainda, o município precisa definir o que ele vai ter de receita corrente e despesa corrente. Que é aquela receita, aquela despesa, que ela vai para manter a máquina pública. Diferente de uma receita de capital, diferente de quando você pensa investimento. A gente precisa sempre verificar se o município, se o estado, se a União está utilizando o orçamento simplesmente para manter a máquina pública funcionando, para manter a estrutura que já está aí ou se está conseguindo ter uma questão de investimento. O investimento na questão de infraestrutura, na questão de qualidade do serviço prestado, de melhorias. Então, vai ter sempre essa preocupação e é muito importante verificar como que os recursos estão sendo gastos. No sentido de, tem a melhoria de uma escola, tem a questão da pavimentação, tem a questão de água e esgoto. Como que está o sistema de investimento do município? Porque quando tem aí uma queda de arrecadação ou um orçamento, um aumento de receita, que ela não acompanhou efetivamente a questão aí do aumento dos gastos públicos, geralmente o primeiro recurso que deixa de ser prioridade, por uma necessidade até, são os recursos que foram pensados inicialmente para o investimento. Por isso que também é muito importante, e a gente vai ver isso durante as aulas, a vinculação do que foi previsto e do que foi realizado. Então, a gente percebe que vários recursos de investimento, eles acabam só sendo previstos e pouco realizados. Então, eu convido vocês a acompanhar diretamente aí no portal de transparência para acompanhar essa relação. E isso a gente vai verificar ao longo das atividades da disciplina. E isso a gente vai verificar ao longo das atividades da disciplina.